O que é louco, família? Olha o que os caras fez, mano. Acabamos de tomar um enquadro ali, certo, mano? Os caras metem logo um murro na minha cara, cara. Ele ia dar uma puta aquele negão lá. Papo reto. Mano, o que que tá acontecendo com a polícia do estado de São Paulo, mano? Papo reto. O que que tá acontecendo? Até uns dias eu tava tomando enquadro, uns dias até eu tava tomando enquadro. Procedimento padrão, mão pra cima, perguntas e respostas. Agora os caras já tá vindo grudar no pescoço. Aí o que, família? Os caras já veem o pique me grudar pelo pescoço. Mas foi pela frente, foi o pique por trás aqui, assim, tá ligado? Da Inésio já consegui tirar a mão do polícia. Uau! Aí que os caras já ficam mais bravos ainda, família. Cê é louco, cara. O cara já vê o cómere. Esse policial do vídeo aí que eu postei aí foi um... Entendeu, família? Esse policial do vídeo aí foi o único que veio na intenção de trocar o papo. O resto não tava nem deixando os partidos gravar, cara. Mal ódio, papo reto, família. Mal ódio, mal ódio de verdade. Mal pressão, mano. Mal pressão, cara. Essa porra. Solta a voz, Salvador. Tá ligado. Vergonha pra mim dessas paradas aí, parceiro. ...de policiais, entendeu? Então, na minha quebrada, essas fitas já é rotina. De estar a viver, me abordar... Realmente, eu vi um cara tipo Salvador. Eu vi um cara tipo Caveirinha. Talvez o cara que quer falar alguma coisa. Talvez o cara que quer passar pra você alguma visão ali. E eu parei um pouco pra... pra ouvir esses camaradas. E dois anos de agente penitenciário. Eu prometo que jamais utilizarei palavras de baixo calão. Utilizaria aí de... Ofensa. Falta de educação. Sem xingar o cara. De lixo, de vagabundo. Uma abordagem que não há... Não exista mais tapa à toa. Mais chutão à toa. A partir de hoje, todo policial pegar... Esse amizão que eu tô passando aí... Vai... E aí... E aí...